Essa aqui é a viagem Que as pessoas vezes tão dentro da sua comunidade Tão com vontade de sair Mas não conseguem sair Se sentem presos por alguma coisa Mas vários tem o sonho de viajar Não se ligaram Diz quem nunca entrou na de viajar, vai De partir ver ninguém Sente o tempo devagar Nas BR é mais de cem Não é fugir, não é peidar Eu sumi, não Veja bem Ser daqui não significa ser refém Nós já trabalhamos a vera Sob o sol do Saara Demorou de abrir a janela Sente o vento na cara Acelera Deixa a mente tá com a tiara Faz seu coração de espinho Virar um coração de vara Porque na rua Ninguém mais se encontra Se esbarra Ninguém mais se olha Se encara Ninguém mais se ama Se amarra Pra ser feliz Ninguém mais se joga Se agarra Vê se muda Onde vai e vem Sansara A visão sobre o que se dá bem Não é tão clara Os valores se verteiro Os menorzinhos já falam Aí vou fazer meu tempo Porque dinheiro não para É louco ver que o tempo Já não tem tanto valor Se a vida me ensinou Que ele que constrói amor Dinheiro vai e vem Vem ver o que ele deixou Desespero nos irmãos Sensação de nem ser onde eu tô Tu é o que é Ou só o que cê tenta ser Tu é o que eles são Ou nunca consegui entender Tu é o que eles querem Tu é o que eles escolhem Tu é sem querer Não adianta buscar resposta Se tu não tem uns porquê Aí Essa porra O cemitério é o relento São vários morto-vivo Caminhando sem sentimento Os papos de futuro Na praça ficou no tempo E dos amigos antigos Diz quantos ainda vivem o momento Tu conta nos dedos Faz diferente, neguinho Conta nos medos Nos olhos Na falta de coragem Quanto dos oceanos E quanto dos nossos Ainda morre a margem Infelizmente a rua ainda é assim Eu passo longe, nego diz Tá indo aonde, neguinho Sinceramente eu Só tô indo junto com a batida Destino é certo, parceiro Meu rap é igual a vida Meu rap é igual a vida